Mercúrio do Castanheira Lindo cavalo baio de 4 anos A venda aqui na Curularia Aguilar Já com exames de raio-x Já com exame de piro Tudo pronto para exportação Cavalo muito manso Preparando para ser reprodutor Um meia-oito inteiro A venda aqui na Curularia Aguilar Na linha baixa ele é filho de Zeta HM Que é quieto e rainha HM Que vai até parágrafo Na linha alta ele é filho de especial HM Que vai a vulcão, luar Maravilhoso papel Mercúrio do Castanheira Seu futuro reprodutor, seu futuro cavalo de exportação Está aí, a venda aqui na Curularia Aguilar Mercúrio do Castanheira Mercúrio do Castanheira Mercúrio do Castanheira